Bom, doutor Monteiro, o senhor... Não, 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 sei doutor, por favor. Pode me chamar de Túlio. Olha, sua ararinha azul é um pássaro muito especial. Na verdade, até onde sabemos, Blue é o último macho da espécie. Ah, é? É, e recentemente encontramos uma fêmea. E o que queremos é juntar os dois pra casalar e salvar a espécie. Oh, mas é, claro. Quando é que ela pode vir? Não, 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 ela adora o Brasil. O Blue tem que ir ao Rio de Janeiro. Por favor, me escuta. Se não fizermos isso, toda a espécie vai ser extinta. Eu prometi que ia cuidar de você pra sempre, não foi? Alguma vez eu já quebrei a promessa? Eu também tô com medo. Mas eu não colocaria você nessa se não fosse a coisa certa a fazer. O que você acha, Blue? E aí, você veio pro carnaval? É, na verdade eu vim pra conhecer uma... uma menina. Ah, uma menina. Tá com mais? Não, pra quê? Ah, ah, tá. Entendi. É, tô. Então, doutor Monteiro, o senhor... Não, não, não sei, doutor. Te dá uma ideia, hein? Toma a iniciativa, porque mulher brasileira gosta de homem que se garanha. Ah, obrigada. Beleza. Eu, hein? O que você tá fazendo? Ué, ué, não era isso que você queria? É, peraí, só pra não deixar o papo morrer, assim, é... O que você tá fazendo? Eu tô tentando fugir. Ah, é... é, fugir, fugir. Era o que eu tava tentando quando eu... quando eu fui te beijar. Eu não sei se eu devo deixar o Blue lá sozinho. Não, 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 não se preocupe. O Silvio vai tomar conta deles a noite toda. Eu não consigo entender. O Silvio é o nosso melhor segurança. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi atacado por um passarinho branco? Fui, com esse trapo. E ele forçou contra a minha boca, afu! Eu não acredito. Mandou bem, Nigel. É, mandou bem, Nigel. Ah, as últimas araras azuis da espécie. Elas valem uma fortuna. Ô, senador. Esse era o seu plano. Sair voando e me deixar aqui. Ah, obrigado. Ué, e por que você não me seguiu? Para, para. Por que você não abre logo a porta? Você conseguiu abrir? Claro, é. Uma fechadura muito simples. É só você girar o mecanismo. Rápido, por favor. O que que deu em você? Eu não sei. O quê? Não sabe o quê? Eu não sei voar! Ah, cara, sua boca. Acho os dois, Nigel. E aí, os pombinhos estão indo para o carnaval? Hein? Pombinhos? Imagina, a gente é só amigo mesmo. Não, nem isso. Somos só duas araras acorrentadas. É, foi isso que eu quis dizer. Será que dava para você ajudar a gente a se livrar dessas correntes? O bobão aí não sabe voar. Ué, mas ele é um pássaro. Nem todos os pássaros voam. As avestruzes... Você não é avestruz. É, eu sei que eu não sou, mas... Opa, opa, peraí, meus amigos. Eu quero ajudar, mas acontece que ir até lá andando não vai dar. Cadê o cabão? Eu quero, cadê o cabão? Mas olha, a gente bem que pode tentar. Vamos logo. Não, 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 não olhem para trás. É, eu mudei de ideia. É. Você não sabe se tem uma linha de ônibus que passe por lá? Qual é? Não vai amarelar agora, né? Não na frente da menina. Ah, é. Tá, tá, tá legal. É, eu acho que dá. É assim que se fala. Gostei. Agora, eu quero os dois bem juntinhos. Mas, você bate a asa direita e você bate a asa esquerda. E juntos, vocês voam. É, eu não tô achando isso muito aerodinâmico. Não me leva mal, não. Ai, 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 ai. Você pensa demais. O voo... Consigo, eu consigo, eu não consigo, não! Ai, eu não acredito! Ah! Nós estamos vivos! Lu, aqui embaixo, diz pra ela, você tem olhos lindos. Ah, isso é bom. Ótima ideia. Eu tenho olhos lindos. Ah, sei. É, então tá, né? São bonitos. Não. Os olhos dela. Os olhos dela. Ah, é verdade. Os seus olhos. Os seus olhos são bonitos. Os meus não são. Quer dizer, os meus são até bonitinhos, né? Mas os seus, você deve até conseguir enxergar com eles. Lu. Jade, Jade, estamos livres! Eu tô babado, mas livre. Contaminado, com certeza, mas livre. Parece que até que enfim. Acabou. Ai, que delícia! Vem, gente, vamos lá! E o que a gente tá esperando? É carnaval! Lu, o que que foi? Nada. Tá tudo perfeito. Você volta pra floresta e eu volto pra linda, como a gente planejou. Ah! Ô, gente! Papo tem hora. Voamos embora. Vamos lá! Vai a algum lugar. Para, gente! Alguém conta o que aconteceu! Ele pegou a Jade, cara, e tá levando pro desfile! É tudo culpa minha. Peguei uma, volta o outro. Você nunca vai achar ele. Já foi embora. Oh, não preciso achar ele. Ele vai achar você. Oi, Blue! Eu vou tirar você daqui. Não, não, Blue, você não pode ficar. Vai embora, o Night, eu vai... Oi, bonitão. O que que você tá fazendo? Eu vou abrir essa gaiola velha que nem lata de refri. A categoria, hein? Rápido, vamos libertar os outros. É ele! Ai! Jade! Minha asa... Oh, que peninha. Agora são dois pássaros inúteis que não voam. Ficou maluco? O que você tá fazendo? Eu não vou deixar você, não! Somos araras acorrentadas, esqueceu? Meu lindinho corajoso. Meu lindinho corajoso. Meu lindinho corajoso. E aí, se você tá fazendo? Meu lindinho corajoso. C Então... Você tá fazendo... E aí